Olá pessoal, muito boa tarde pra você em casa. Hoje sábado dessa semana já começou. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você já percebeu que existem algumas regiões do Brasil que tem pratos típicos e que são facilmente relacionados a elas. Por exemplo, quando a gente fala em pão de queijo, você pensa em que estado brasileiro? Minas Gerais, claro. Muito bem, então olha só, quando eu falo em acarajé, você pensa em que estado brasileiro, em Bahia, claro. Mais uma, então. Quando eu falo em açaí, você pensa em que estado? Açaí, lá do Norte, né? Pará, claro. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar. Pegar bem à vontade, fazer o que quiser. E matar minha saudade, tapo punha com café. A última, eu juro que vai ser pra encerrar, hein? Quando eu falo quenga, você pensa em que? Hein? Ah, quenga, você ouviu certinho. Eu falei quenga. Q-U-E-N-G-A. Quenga. Quando eu falo quenga, você pensa em que? Ou em que cidade? Ou em que região? Será que quenga tem em todo lugar? Ou será que existem cidades onde existem quengas especiais? Hein? Tem cidade com quenga especial? Tem, e é aqui na região. Então nós vamos atrás dessa quenga especial agora. Eu estou chegando aqui em Lula. Lourdes, onde tem uma galera esperando a gente. E nós vamos experimentar a quenga aqui de Lourdes. Então antes da gente chegar na cidade, eu vou apresentar pra vocês em casa a turma da quenga. E finjo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Feça os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder Muito bem, a turma da quenga já está reunida e agora a gente vai ver o negócio realmente acontecer. A magia acontece nessa cozinha aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Anote aí os ingredientes da quenga, frango, caipira e muitos temperos, todos a gosto. Nós vamos usar sal, pimenta, alho, cebola, colorau, caldo de galinha, salsinha, cebolinha e óleo. Dá pra fazer também quenga de rabada. Pra isso, mantenha todos os temperos. Mas substitua o frango por rabada e o caldo de galinha por caldo de carne. Ah, e o milho, que é a base da receita. Hoje aqui vai ser do que? De rabada? Vamos fazer uma de rabada e uma de frango. Ô gente, que coisa boa! Vamos começar então, Tereza? Fica à vontade aí. Você vai colocar o óleo, né? Vou colocar o óleo. Quem é que te ensinou a fazer quenga? Ah, eu acho que eu aprendi sozinha. Sozinha? Aham. É autodidata na quenga. Muito bem. Vai refogando o alho e a cebola. Aí a hora que estiver douradinha, a gente joga a rabada. Muito bem. Então essa é a parte da rabada, mas também tem agora o frango. Tem. Bom, a rabada está aqui na pressão. Enquanto isso, a Ju tomou a frente do frango. É isso, Ju? Isso. Aí você colocou o tempero. Colocou os temperos, fritou o alho, a cebola. Em seguida o colorau. Boa. E já colocou o frango. Agora é importante dizer que não é qualquer frango que tem aqui dentro, não. É frango caipira. Isso, frango caipira. Faz toda a diferença, não é? Sim. O sabor é outro, né? Gente, frango caipira é bom demais. Hum! A gente coloca a água agora e deixa cozinhar até amolecer a carne. Porque depois nós vamos... Coloquei bastante água, porque nós vamos precisar desse caldo depois para engrossar o milho. Muito bem. Então esse caldo é fundamental. Sim. Sim. Enquanto esses processos das carnes acontecem, aqui está o frango, aqui está a rabada, eu vou apresentar a turma do milho, que agora a gente vai passar para outro departamento. É isso? Isso. A turma responsável pelo milho é formada pela Ana, a Neuja e o Haroldo. E fica para ele o trabalho mais perigoso da quenga. Galera do milho já está aqui em Polvorosa, começando todo o trabalho com você, né Haroldo? Sim. Isso mesmo. Você dá um corte aí no milho, você é bom nisso, hein? Ah, já tem experiência, né? Já tem experiência. Nunca cortou o dedo? Já, já tem um corte no dedo já cortando o milho, mas faz parte, né? Faz parte, cortar o dedo, cortar no milho, não é? Você tira o cabelo do milho. Isso. Você é a cabeleireira do milho. Exatamente. E tem cabelo no milho, hein? Muito cabelo. Tem bastante? Bastante. Olha o cabelo do milho. Gente, tem de cabelo esses milhos aqui. Olha aqui. Você tira tudo. Tem que tirar tudo. Porque a quenga não pode ter milho com cabelo. Não, né? Tem que ser limpinho. É porque fica ruim. Fica ruim. A Neuza descabelou e a Ana debulhou. É isso aí. Tá debulhando, né, Ana? Deulhando tudo, né? Senão não tem como bater. Ah, porque vai bater esse milho aí. Vai bater. Às vezes a gente faz ralado, né? Quando é muito assim, pode ralar no ralo. Entendi. Você sabe que é a primeira vez na minha vida que eu tô vendo como é que se faz uma quenga. Eu tô achando que tá faltando milho. Tá. Pouco milho, né? Tem pouco milho, gente. Tem pouca quenga, né? É pouca quenga? É, no festival... Tem mais milho? Tem mais. Posso buscar? Pode. É, eu acho que é pouco, gente. É pouca quenga. Vamos aumentar essa quenga. Quero uma quenga bem grandona. Pode ser? Pode. Posso buscar o milho? Pode. Vocês não contavam com a minha astúcia. Quem é que falou que vai faltar milho nessa quenga? Mas não vai mesmo. Olha só o milhão que eu arrumei aqui, ó. É praticamente um milhão. Quem disse que não é um milhão? Agora eu quero ver eles colocarem o meu milhão nessa quenga valiosa. Agora eu quero ver faltar milho nessa quenga. Falei que tinha mais. Você sabia de tudo, né? Falei pra ver. Da nada essa Neuza. Ô, Neuza, esse aqui também tem cabelo. Tem que dar uma limpada aqui no cabelo dele. Então, esse aí é natural dele, não pode. Ah, é natural? Isso. Deixa eu ver aqui, ó. Mas tem uma calvície aqui esse milho, hein? Isso. Hoje, sábado, está acompanhando o preparo de uma receita muito popular em algumas cidades da região. Em Lourdes, a quenga faz sucesso e essa galera entende tudo do assunto. Só pra lembrar de onde paramos, as carnes estão cozinhando e o milho já foi debulhado pela Ana. Agora, os grãos serão batidos no liquidificador. A massa de milho puro precisa ser coada duas vezes. E o caldo que sai das carnes cozidas também é separado. O trabalho na cozinha segue frenético. Deu? Olha, mas só falta essa quenga queimar porque nós estamos tirando foto. Isso não vai acontecer, não. Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, quenga queimada ninguém merece. Ninguém merece. Além de ser quenga queimada, não dá. Uia! Agora, por que a quenga chama quenga? Faz pergunta difícil. Então, será que não tem? Vamos dar um Google aí. Por que a quenga chama... Por que tem esse nome, esse diabo desse prato? Chama quenga. Quenga. Por que você acha que a quenga chama quenga? Eu acho que é por causa da galinha, né? Que põe no meio do frango, na frango. Mas o que a galinha tem a ver com quenga? Sei lá. Pode ser isso. Só pode ser isso. Eu acredito que sim. Puxa, Vitão, olha só. Aqui, nessa teoria, a quenga chama quenga por causa da galinha. E a quenga de rabada? Chama quenga também, vai rabada. Mas aí é por causa da vaca. É, por causa da vaca. Ah, bom, tô entendendo. Não precisa nem dar um Google. E chegou o momento de montar a quenga de galinha caipira. Começou a incorporar, hein? Isso. Chegou a hora do molho. Sim. Meu Deus. Aí você vai mexendo e conforme vai incorporando, você vai acrescentando o molho. Pra ver a consistência. Uns gostam mais molinho, outros gostam mais firme um pouquinho. Uma boa quenga tem que deixar cozinhar bastante. Sim, sim. Você abaixa o fogo, mexe de vez em quando e deixa realmente ela cozinhar. O segredo da quenga é que ela tá bem cozida. Como você colocou o frango, ela vai soltar mais ainda o saborzinho do frango nela. Vai ficar mais saborosa. Sim. Se não querer, não precisa misturar o frango aqui. Pode deixar separado, como você viu lá no prato. Mas normalmente ela é misturada. Então aí nós vamos misturar o frango e deixar cozinhar bastante. Sim. Muito bem. A gente vai ficar aqui esperando essa quenga ficar pronta. Só sai daqui com a quenga pronta.